RKA4JL – Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Nosso tópico de hoje é sobre a endocrinologia, que é o estudo dos hormônios. A palavra hormônio é derivada do grego e significa despertar a atividade. Os hormônios são mensageiros químicos que são feitos em um certo lugar do corpo e vão até a outra parte do corpo. Então, como sugerido pelo nome, despertam a atividade e determinam uma função para outro órgão. Portanto, os hormônios são um tipo de sinalização, uma maneira entre uma parte e outra do organismo se comunicarem e são comunicadores muito sofisticados. Outra maneira de pensar sobre isso é que o seu corpo consegue se comunicar diretamente. Por exemplo, nervos e nervomúsculos. E quando você quer contrair o seu músculo, você recebe um sinal do seu cérebro, que vai pelo nervo, diretamente conectado ao músculo, fazendo com que haja contração, certo? Pense que os hormônios são mais como uma rede de Wi-Fi do corpo humano. Eles são sem fio, são produzidos num lugar, chegam à corrente sanguínea, que é como se fossem as ondas de sinal, e os hormônios exercem sua função em outra parte do corpo, à distância, sem diretamente, mecanicamente, conectar uma parte do corpo com a outra. E os hormônios podem ser constituídos de proteínas ou outros componentes químicos. Podem ser pequenos, com alguns aminoácidos, pesando de 300 a 500 daltons, ou até bem grandes, com centenas e centenas de aminoácidos em sequência. Os hormônios podem ser classificados de três maneiras, de ação endócrina, ação parácrina e ação autócrina. Os hormônios endócrinos são aqueles que ganham a circulação sanguínea e vão exercer sua função num lugar distante. Logo, nós veremos exemplos. Hormônios parácrinos, por sua vez, têm uma ação mais regional. Portanto, eles podem ser produzidos, por exemplo, em uma parte do organismo e agir numa pequena distância desse local. Os hormônios autócrinos são feitos diretamente numa certa célula e agem dentro da mesma célula, ou numa célula vizinha, no máximo, numa distância muito pequena. Os hormônios endócrinos são liberados e, bem longe no organismo, eles são ligados ao receptor. Os hormônios endócrinos, quando liberados, ganham a corrente sanguínea e vão percorrer bem longe no organismo até encontrarem o seu receptor. Os parácrinos têm uma ação local, ganham a circulação sanguínea, mas a concentração dos receptores está muito próxima do local onde seu hormônio foi produzido. Então, os hormônios parácrinos tendem a ter uma ação mais regional devido à alta concentração de receptores, que está muito próxima do local de síntese desse hormônio. O mesmo acontece com os hormônios autócrinos. Eles são produzidos e há uma grande concentração de receptores dentro da própria célula que produziu o hormônio. Todos os hormônios são estudados pela endocrinologia, uma área médica. E, neste diagrama aqui, você pode ver alguns dos principais órgãos endócrinos, que vamos focar mais tarde em outras aulas. Na cabeça, na base do cérebro, há essa estrutura laranja que seria a glândula pituitária. A pituitária é chamada de glândula mestra porque é nela que são produzidos os hormônios que agem nos outros órgãos, como, por exemplo, o TSH, o hormônio estimulador da tireoide. Depois que esse hormônio deixa a pituitária, ele ganha a circulação e vai agir lá na tireoide, onde há muitos receptores para TSH na superfície das células da tireoide. O TSH estimula a tireoide a fazer o hormônio da tireoide, como a tiroxina, T4, e a triiodotironina, T3. Esses dois são os principais hormônios circulantes da tireoide. E o que esses hormônios fazem? Eles regulam o metabolismo, o apetite, a termogênese, a função muscular. Enfim, eles têm uma grande atividade em várias partes do corpo. Inclusive, esse hormônio é capaz de aumentar ou diminuir o metabolismo de todo o seu organismo. Então, alguém com hipertireoidismo vai ter um metabolismo muito alto. Você deve conhecer a imagem clássica de alguém com taquicardia, metabolismo acelerado, perda de peso. Isso seria alguém com muito hormônio da tireoide. E você pode imaginar o contrário para alguém com deficiência de hormônio da tireoide, o hipotireoidismo. Portanto, é vital manter exatamente a quantidade certa desses hormônios. Mas a regulação final se dá pela glândula pituitária. E ela realiza esse controle por um mecanismo conhecido como feedback negativo, que é semelhante a um termostato. Ela percebe o nível de hormônio da tireoide no sangue. E quando a quantidade está correta, ela vai diminuir, porque não tem por que fazer mais se está tudo certo. Se os níveis estão baixos, ela vai estimular a produção de TSH para que a tireoide faça mais hormônios. Além de produzir a TSH, a pituitária também faz um hormônio chamado de ACTH, hormônio adeno-corticotrófico, que age no córtex da adrenal, ou seja, nas camadas mais externas de tecido dessa glândula. Mesmo que a glândula adrenal esteja acima dos rins, elas não influenciam no funcionamento renal, tudo bem? Por estarem logo acima dos rins, o nome adrenal remete ao fato de estarem adjacentes ao rim. Mas elas não filtram o sangue ou exercem qualquer outra função nos rins, tudo bem? As adrenais produzem seus hormônios, como o cortisol, que regula o metabolismo da glicose, mantém a pressão sanguínea e o bem-estar. E também produzem mineralocorticoides, como a aldosterona, que é muito importante na regulação do balanço de sal e água. Você também tem os andrógenos da adrenal, que têm certa importância. E esses três hormônios são os principais hormônios produzidos pelo córtex da adrenal. A pituitária também produz hormônios luteinizante e o hormônio folículo estimulante, que são abreviados em LH e FSH. Esses hormônios agem nas gônadas, portanto, nos homens agem nos testículos, estimulando o desenvolvimento dos espermatozoides, e nas mulheres agem nos ovários, estimulando os ovócitos. Estimula também a produção de gônadoesteroides, principalmente a testosterona no homem e o estradiol na mulher. Bom, há outros dois hormônios que são derivados da parte anterior da pituitária, que são o hormônio do crescimento, que é abreviado em GH, que é indispensável para o crescimento adequado, por exemplo, dos ossos longos do nosso corpo. Nossa pituitária realmente faz muita coisa, não é mesmo? E também temos a prolactina, LTH, que é um hormônio feminino muito importante na lactação, permitindo que a mulher seja apta a amamentar logo após o parto. Vamos agora para outra região, o pâncreas, que é essa estrutura que nós estamos vendo aqui. Dentro do pâncreas, há ilhas de células chamadas de ilhotas de Langerhans, e essas ilhas com o pâncreas produzem hormônios endócrinos, como a insulina e o glucagon. A insulina é vital, pois sem ela você teria diabetes, pois atua retirando a glicose do sangue e a transporta para o músculo. É a falta de insulina que pode gerar sintomas de diabetes, sobre os quais conversaremos depois. Percebeu que tanto as adrenais quanto o pâncreas estão bem próximas aos vasos sanguíneos? Isso porque sua atuação depende necessariamente de um fluxo sanguíneo, ganhando a circulação muito rápido, mas vamos conversar mais sobre isso depois. Bom, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!